De Pedro Nava, o defunto, a Afonso Arinos de Melo Franco. Quando o morto estiver meu corpo, evitem os inúteis disfarces. Os disfarces com que os vivos, só por piedade consigo, procuram apagar no morto o grande castigo da morte. Não quero caixão de verniz ou os ramalhetes distintos, os superfinos candelabros e as discretas decorações. Eu quero a morte com mau gosto. Deem-me coroas de pano, deem-me as flores de roxo pano, angustiosas flores de pano, enormes coroas maciças como o enorme salva-vidas com fitas negras pendentes. Descubram bem minha cara, que a vejam bem os amigos, que a não esqueçam os amigos, que ela perturbe os amigos e que lance nos seus espíritos a incerteza, o pavor, o pasmo. E a cada um leve, bem nítida, a ideia da própria morte. Descubram bem esta cara. Descubram bem estas mãos. Não se esqueçam destas mãos. Meus amigos, olhem as mãos. Onde andaram? O que fizeram? Em que sexos se demoraram? Seus lábios, quirodátios. Foram nelas esboçados todos os gestos malditos. Até furtos fracassados e interrompidos assassinatos. Meus amigos, olhem as mãos e mentiram as vossas mãos. Não se esqueçam. Elas fugiram da suprema purificação dos possíveis suicídios. Meus amigos, olhem as mãos, as minhas e as vossas mãos. Descubram bem as mãos. Descubram todo o meu corpo. Exibam todo o meu corpo e até mesmo do meu corpo as partes descomungadas. As partes sujas, sem perdão. Que eu esmagava nos sábados e aos domingos renasciam. Meus amigos, olhem as partes. Fujam das partes. Das punitivas, malditas partes. Meus amigos, arranquem as suas, esmaguem as suas. Amputem as suas. Eu quero a morte nua, crua, terrífica e habitual, com o seu velório habitual. Ah, o seu velório habitual. Não me envolvam num lençol. A franciscana humildade, bem sabês, que não se casa com o meu amor pela carne, com o meu apego ao mundo. Eu quero ir de casimira, calça listrada, plastron, com os mais altos colarinhos, com jaquetão com debrum. Deem-me um terno de ministro ou roupa nova de noivo. E assim, solene e sinistro, quero ser um tal defunto, um morto tão acabado, tão aflitivo e pungente, que a sua lembrança envenene o que restara aos meus amigos de vida, sem minha vida. Meus amigos, lembrem de mim. Se não de mim, deste morto, deste pobre, terrível morto, que vai se deitar para sempre calçando sapatos novos. Que se vai como se vão os penetras escorraçados, as prostitutas recusadas, os amantes despedidos, como os que saem enxotados e tornariam sem bril a qualquer gesto de chamada. Meus amigos, tenham pena, se não do morto, ao menos dos dois sapatos do morto. Dos seus incríveis, patéticos sapatos pretos de verniz. Olhem bem estes sapatos e olhem os vossos também.